Fala galera, bem-vindo ao top 10 medo de adulto, e você é adulto? Você tem medo? Não, como assim você não tem medo? Claro que você tem medo, eu vou falar do que você tem medo, eu vou te entregar, vou te expor, cara, aqui nesse vídeo, você caiu no vídeo errado, irmão, você tá ferrado agora, cara, você vai ver só, eu vou falar tudo, presta atenção, top 10 medo de adulto, roda o VT e vamos lá, já compartilha esse vídeo, manda pro seu amigo, pro seu inimigo, manda pra tua sogra, pra tua mãe, pro cachorro, vidinho, manda pra todo mundo, você está no canal do Xarabim, você tem medo, cara, sabe do que? De marcar médico e ir sozinho, é isso mesmo, cara, não é pensou você chegar no médico sozinho, chegar lá, recepcionista, fala assim, pode aguardar enquanto o médico te chama, nossa, você tem que ficar aguardando, só de aguardar já é um tormento, cara, só de aguardar com a cabeça já e quando você chega lá na frente do médico, ele fala, tira o sapato, você tá com a meia furada, tira a roupa, sua cueca tá furada, calcinha pedida, credo, mano, nossa, que medo, velho em nono lugar, você tem medo de trocar a resistência do chuveiro, é, a resistência do chuveiro, ela aterroriza toda a casa de todo brasileiro, a qualquer momento ela vai parar, principalmente no final do mês, quando você tá duro, sem grana, a resistência vai queimar, e você vai ter que trocar resistência, e é 220, e tem água junto, e é perigoso dar um choque, mano, nossa, velho, nossa, velho, que medo, mano, em oitavo lugar, você tem medo de lavar roupa e o tempo fechar, velho, nossa, mó trabalho, lavar roupa, você estende tudo no varal, aí o tempo fecha, mano, nossa, que ódio, cara, pô, São Pedro, colabora aí, mano, mas não tem jeito, cara, São Pedro quer te ver sofrer, velho, e você vai ter que tirar toda a roupa que você acabou de estender, principalmente quando você põe uma roupa bonita, sai e começa a chover, você tem medo, cara, o lugar, Brasil, atenção, você tem medo, sabe do quê? Checar a fatura do cartão de crédito, é, sabe por que você tem medo? Que você não tem controle nenhum sobre a sua vida, sobre seus efeitos, sobre seus instintos, sobre seus neurônios, você é um desequilibrado, cara, uma desequilibrada, você é muito louca, mano, e aí você sai gastando, achando que é o Elon Musk, achando que é o Bill Gates, e quando vai ver, pau, a fatura te engoliu, e ela chegou, você vai ter que abrir agora a fatura, o cartão tá lá, rugindo, e você está com medo, em sexto lugar, você tem medo, sabe do quê? Lavar panela de comida estragada, cara, e, sabe aquela panelinha que você deixou no mês passado, dentro da gaveta da tua geladeira, tá lá no fundo, você nem abre a gaveta, aquela panela tá verde, tá com algodão em cima, de fungo e mofo, cara, e lá as criaturas estão vivas, purulando, cheio de minhoquinha, e você vai ter que enfrentar aquela panela pra lavar, e você está com medo, seu nojento, seu podre, você não lava a panela, irmão, vai lavar essa panela, cara, pega essa panela, faz uma oração forte, e taca na parede, mano. Em quinto lugar, você tem medo, sabe do quê? Esqueceu o feijão na panela no fogão, e ele estragar, é exatamente isso que eu estava falando, quando você não deixa na geladeira, você deixa aquela panela no fogão, nojenta, cheio de feijão, velho, e aquilo o cara vira um tijolo, irmão, verde, cara, e aquele musgo, mano, nossa, velho, e quando você, depois de uma semana, vai abrir, está lá dentro da panela, sabe o quê? O seu medo, você tem que enfrentar aquela panela horrorosa, é isso aí, cara, presta atenção, está ficando pior cada vez mais, você não pode sair daí, fique aí, compartilha, curta, comenta, escreva pra nós, você tem medo de alguma coisa que nós falhamos, nós queremos saber se tem alguma coisa faltando na nossa lista também, manda pra nós. Em quarto lugar, o chão treme, Brasil, é impressionante, em quarto lugar, sabe do que você tem medo? Você tem medo de dobrar o lençol de elástico, cara, e é, seu fedido, sua fedida, você não dobra esse lençol, sabe por que você não dobra? Porque ele é indobrável, ele não, ele não se submete à sua organização, ele é o chão do inimigo, ele tem vida própria, você larga ele e ele se, uuuh, eu não serei dobrado, e você se esconde aí embaixo da cama, porque você fica com medo, sua medrosa, pensa em que, pensa em que, pensa em que eu não tô vendo, aí você amassa tudo, enfia num cantinho, olha, opa, você tem medo? Em terceiro lugar, sabe do que os adultos tem medo? Tem medo de declarar o imposto de renda, é, você tem medo do fisco, do leão, do ministério da fazenda, do delegado, você tem medo do poder público, cara, da polícia federal, o japonês da federal bater na tua porta, você não sabe fazer imposto de renda, porque ninguém sabe, nem o governo sabe pra que serve isso, cara, por isso que você tem medo, nem os contadores sabem como funciona o direito de negócio, é um enigma, ninguém sabe como preenche essa porcaria, é um horror, você tem medo de ser preso, seu venido, e em segundo lugar, sabe do que você tem medo? Você tem medo de acordar atrasado pro trabalho, é, porque se você acordar atrasado, você vai pegar todo o fluxo contrário de todo o trânsito, e sua vida vai atrasar, e você vai chegar atrasado e vai ter que explicar o inexplicável pro teu patrão, aquele fedor reto que te explora, você tem medo? Então você liga o despertador, porque ele desperta a dor que há em nós, cara, e a gente sofre com aquele maldito despertador, e você acorda com medo, seu fraco, sua fraca, você não é nada, velho, em primeiro lugar, sabe do que você tem medo? Você tem medo de esquecer de pagar o boleto, cara, o maldito boleto que ficou embaixo da cama, que ele caiu, e você não viu, e você esqueceu, e a mulher te ligou pra te cobrar, aquele maldito telemarketing, te ligou e você está com medo de ir pro pau com seu nome, dona Maria, Então põe um clipes nesse boleto, e prende em cima da cômoda, que no primeiro vento ele vai embora, mas se ele for, se ele cair embaixo da cama, a sua dívida permanecerá lá, e você vai ficar com medo. Esses são os medos dos adultos, raça, terrível, adulto é chato, adulto tem medo e sofre, eu tenho dó dos adultos, Por isso que há 25 anos, eu tenho 8 anos de idade.